Shabbat Shalom muito bom estar aqui com vocês neste Shabbat nessa manhã de Shabbat, nessa quinta paraxá depois de uma semana tão maravilhosa chegamos ontem de Jerusalém, de Israel e estar aqui, irmãos, não leve de forma ruim que eu falo que até demonstra o sentimento porque só existem dois motivos que me fazem voltar minha família, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos e essa congregação, essa casa, vocês não existe outro motivo porque Jerusalém é a definição clara de como o corpo vai e o coração fica e a gente fica mesmo com o coração apertado quando a gente sai de Jerusalém estar em Jerusalém é como se a gente estivesse retornando para casa sempre é algo muito maravilhoso então eu queria muito agradecer a Hashem primeiramente por esse privilégio terceira vez que eu e a Flávia temos o privilégio de ir a Israel de ir a Jerusalém e foi mais do que especial dessa vez que eu fui representando a congregação motivo muito especial agradeço a vocês pelas orações, pelo apoio pela saudade mas também pela oportunidade de representá-los estávamos ali celebrando os 40 anos do Netívia Ministério Netívia eu falo que é muito importante participarmos junto com os nossos irmãos que fazem parte da nossa história fazem parte da nossa história não somente uma história de congregação mas também história de vida a maioria de vocês que já convivem com os irmãos do Netívia há mais de 20 anos sabe quão importante foram os irmãos para o nosso crescimento espiritual então nós estávamos ali primeiro em gratidão ao Eterno e segundo também em respeito e gratidão a eles por tudo que eles realizaram durante as nossas vidas quem sabe um dia a gente pode parar e contar um pouquinho dessa história não foi uma história muito fácil mas é uma história de família história de família é isso tem os percalços da caminhada mas no fim o amor sempre prevalece a unidade, o respeito, o carinho é o que vai fazer com que essa relação possa se perpetuar então primeiro eu queria orar com vocês eu queria agradecer o Eterno eu vou tentar explicar aqui para a congregação o que é estar em Jerusalém como é bom estar ali espiritualmente eu acho que aqueles que não tiverem a oportunidade de um dia estar lá não se preocupe que eu posso garantir a vocês porque aquilo que Deus tem preparado para vós para nós nem olhos viram nem ouvidos ouviram e eu tenho certeza que é muito mais precioso do que hoje nós contemplamos a figura de Jerusalém então assim, eu sei que cada um tem essa oportunidade ou não mas o que Deus tem preparado para cada um de nós excede a compreensão humana excede até a profecia humana nenhum profeta teve como dizer assim a revelação total da verdadeira Jerusalém então aquilo que Deus tem preparado para você e para mim é muito superior do que nós podemos contar e visualizar da Jerusalém atual tá mas eu gostaria de orar com você eu queria muito que o Eterno nos abençoasse nessa manhã de Shabbat revelasse a sua vontade e que a gente saia daqui com o nosso coração fortalecido com a nossa fé fortalecida eu falo, irmãos, que quando você conhece isso é muito importante, Fabrício quando você conhece as coisas judaicas o zelo judaico tendo a visão de Yeshua tendo o conhecimento e a experiência com esse Messias com esse Salvador com esse Redentor aquele que é o princípio que é o fim de todas as coisas aquele que o Eterno colocou que o seu nome estaria sobre todos os nomes quando você está estudando as coisas judaicas tendo a referência de Yeshua a sua fé ela é fortalecida ela tudo colabora com ela ela vem dar mais peso aquilo que você acredita e verdadeiramente as palavras de Yeshua elas se cumpriram e estão se cumprindo nos dias de hoje porque tudo que você vai em Jerusalém as pedras clamam o nome do nosso Mashiach de fato, aquilo que Yeshua diz diz que se vós não clamades as pedras clamarão de fato as pedras de Eurushalay desde norte a sul de leste a oeste fala de Yeshua 98% dos visitantes de Israel estão ali por causa do Messias e Yeshua o Salvador dessa humanidade aquele que o Eterno colocou como Redentor como a expiação na qual o seu sangue veste no altar para aquele que todo aquele que nele crê não vem a perecer e tem a vida eterna é impressionante irmãos é impressionante e cada vez que você vai lá você vê mais judeus crendo em Yeshua fortalecendo a sua fé crendo nos seus princípios judaicos e nas suas tradições que são boas a boa parte delas as que não são boas deixando para trás mas tendo Messias como a referência da sua vida isso é muito maravilhoso e fortalece a nossa fé e eu gostaria de orar com você nessa manhã de Shabbat para que o Eterno nos abençoe grandemente vamos orar Eterno nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua casa nesse sábado tão especial da Paraxá a vida de Sara mesmo relatando o Senhor a sua partida ali Sara verdadeiramente iniciou a sua vida vivendo a eternidade diante da tua presença assim também seremos conosco quando todos nós estamos aqui ao Pai para aprendermos a ter uma vida e vida em abundância na tua presença por isso nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa semana pelo privilégio de estar aqui estudando a tua Torá a tua palavra aprendendo acerca do nosso Mashiach o nosso Redentor o nosso Messias quão privilegiados somos nós de tê-lo como nosso salvador e aquele que foi derramado ao nosso favor nós agradecemos ao Senhor por ter vida nele e que a cada dia possamos conhecê-lo ou vivenciá-lo e que o teu nome ao Pai venha a ser exaltado sobre as nossas vidas que o Senhor possa abençoar a cada varão a cada mulher a cada família aqui representada a cada criança Senhor fortaleça a nossa fé em ti fortaleça Senhor o nosso coração nos dê um coração puro e acima de tudo ao Pai nos dê um espírito pronto a lhe obedecer como orou teu servo Davi por isso venha sobre nós ao Pai com poder e graça ajudando a cada homem a cada mulher aprender de servir com todo o coração nós queremos que tu és o nosso Elohinho o nosso criador e nós temos o Senhor como nosso Pai aquele que nos forma aquele que molda o nosso caráter e a nossa essência e nós entregamos ao Pai os nossos caminhos em tuas mãos para que o Senhor dirija os nossos passos na tua vereda e na tua justiça por isso venha a tua benção a tua cura e que o teu nome seja exaltado sobre as nossas vidas é o que oramos no nome de Yeshua irmãos primeiro eu vou contar um pouquinho vou mostrar nós chegamos em Eruxalai na quinta-feira passada eu vou estou sem relógio ali mas quantas horas agora só para me situar então é 10 para as 11 é isso 10 para as 11 nós chegamos na quinta-feira passada Jerusalém eu vou mostrar um pouquinho de Jerusalém para vocês o que nós vamos fazer lá estamos celebrando os 40 anos do Netívia irmãos só para que vocês entendam a magnitude disso depois de 2 mil anos quando os judeus foram expulsos de Jerusalém obrigado meu irmão quando os judeus foram expulsos de Jerusalém nos anos 70 depois de Yeshua Hamashia e mais especificamente depois do primeiro século quando Adriano definitivamente tira todos os judeus de Jerusalém depois de quase 2 mil anos há 40 anos atrás um grupo de judeus judeus crente em Yeshua Hamashia constitui o Netívia e estabelece a primeira congregação judaica messiânica de judeus plenamente crentes em Yeshua como messias a congregação do Shula está na parte mais nobre de Jerusalém no centro de Jerusalém no centro de Jerusalém a poucos metros do cótel do muro das lamentações a poucos metros posso te dizer um quilômetro e pouco mais ou menos um quilômetro e meio do muro das lamentações onde era a esplanada do templo muito próximo da parte central de Jerusalém ali onde vive os principais prédios e escritórios comerciais de Jerusalém então assim ter uma congregação constituída de judeus crente em Yeshua Hamashia depois de quase 2 mil anos de distanciamento e de expulsão de Roma e de várias expulsões que o povo judeu teve na sua história não é pouca coisa ter uma congregação de judeus crente em Yeshua nós estávamos lá junto com os nossos irmãos celebrando esses 40 anos eu queria mostrar um pouquinho para vocês de Jerusalém ali vocês vão ter que me perdoar eu verdadeiramente sou uma negação para foto a poliana é uma prova disso eu sou uma negação para foto e às vezes é uma correria tão grande irmão Jerusalém que assim você sai de um lugar depois você tem que estar no evento você tem que acompanhar o grupo depois tinha a questão do shabat lá no netívia a celebração à noite aí você vai para o hotel você tem que se alimentar então assim você acaba esquecendo que você precisa fazer uma foto para você para sua esposa e depois uma foto institucional e nessa correria toda acaba tendo foto só de você e sua esposa então você vai ver ali que não tem os modelos institucionais você acaba esquecendo e eu sou uma negação para foto mas eu vou procurar ali é o aeroporto de Israel de Tel Aviv ali está escrito Bruhim Rabuim que é seja bem-vindo e está também em inglês o casal fotogênico seja bem-vindo em hebraico logo depois vai passando Flavinha senão não vão delogar essa rua aí está vendo não tem nada de institucional só a foto ali do roxo essa rua aí é a rua bem-erruda é uma das principais ruas da juventude vamos dizer assim ali no centro de Jerusalém os jovens quando encerram o Shabbat eles vão para essas ruas aí ficam ali e você vai ver várias pessoas irmãos Israel é um país extremamente democrático onde vive judeus muçulmanos cristãos de forma respeitosa é lógico que existe os extremos mas essa rua aqui é o local de encontro dos jovens e também de muito comércio judaico ali você vai de manhã quando você desce no fim da noite de Shabbat você vai ver os jovens cantando dançando louvando vários restaurantes então é muito linda essa rua nosso hotel estava a coisa de 100 metros dali dessa rua aí já é nós chegamos na quinta-feira na sexta-feira fomos para o hotel celebrar o Shabbat aquele ali no meio é o Roche Jair da congregação de Curitiba é uma das congregações que aproximadamente 20 anos atrás o Shula veio fundar juntamente aqui em Vitória em Belo Horizonte e também lá em Curitiba ali está o Jair e a sua esposa Estela mandei um abraço eles também retornaram com um abraço para você Amanda e sua família o Rabino Marcelo nosso amado Rabino ali foi um nós fizemos um Kiddush logo depois dessa reunião um Kiddush celebrando o Shabbat aí depois nos reunimos ali aí foi no hotel o hotel Kral Plaza que fica também ali em Jerusalém irmãos tinham aproximadamente 10 pais representados Flavinho vai me ajudar a lembrar aqui tinha Finlândia tinha Coreia do Sul Japão tinha da China tinha de Brasil é evidente Venezuela Peru Holanda para vocês verificarem irmãos como que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para fazer um trabalho apostolar o trabalho do Shula não é só aqui em Brasil e Israel é um trabalho nos Estados Unidos é um trabalho na China no Japão a China você tem que ver como que a China tem um respeito com o Rabino Shula as congregações na China de fazer um trabalho que o Shula vai todo ano fazer um seminário na China um país comunista na Coreia no Japão então o Shula faz um trabalho apostolar muito grande levando a mensagem das boas novas de Yeshua trazendo a igreja de volta para casa para os seus princípios judaicos da sua fé e todos estavam ali representados aí a congregação lá do Shula sinagoga olha que lindinha a sinagoga bem organizada mas não cabe mais do que 100 lugares é basicamente isso aqui que você está visualizando faz o U e aqui sempre o Aron Hakodes a arca ela fica alguém tem aquele leis aí? não né? que a gente perdeu aquele não tem ali o Aron Hakodes está ali dentro da arca sempre voltado para Jerusalém para onde era o Monte Moriá onde ficava o templo em Jerusalém e ali já era o início do serviço da Torá da manhã no Shabat eu tive o privilégio irmãos fui chamado de surpresa ainda bem que eu sabia fazer né? de fazer a bênção da leitura anterior e posterior a leitura da Torá foi chamado eu o Rabino Marcelo o Rabino Mateus para fazer essas bênçãos então assim representando vocês para mim foi um privilégio um susto ao mesmo tempo eu falei assim chegar lá uma coisa eu vou falar em hebraico aqui diante de vocês não outra coisa é falar em hebraico diante de um monte de judeu mas graças a Hashem foi uma bênção foi muito bom e o serviço é maravilhoso é fazer quando nós fazemos aqui a oração do serviço da Torá nós pegamos uma parte do serviço a Amidá o serviço da Torá ele é muito mais amplo o serviço de Chaharit da manhã da Torá é muito mais amplo um dia nós vamos melhorando o nosso serviço com o tempo mas de uma forma bem equilibrada mas foi muito bom participar do serviço total desde o início até o fim do serviço da Torá aqui pela manhã e aí aí a parte é o terraço da congregação do Chula olha como que está bem centralizado no centro de Jerusalém quando você faz um 360 tem algum vídeo Flavinho? tem não, né? do 360 da congregação do Rabino Eusef Chulam é a coisa mais linda que você consegue ver Jerusalém todo do alto todo do alto tão lindo que é o prédio é todo do Netívar são quatro contando com a parte que é não subterrâneo contra ataques ataques contra bombas então tem uma parte lá que é para você refugiar em caso de algum ataque aí tem uma parte onde é um salão mais para almoço terminando o Shabat eles vão almoçar juntos na maioria do Shabat se almoçam juntos aí a sinagoga aí tem um escritório aí tem um terraço na verdade são quase quatro andares e aí eu e a Flavinha lá na sinagoga tem, tem tem um trabalho tem uma salinha lá própria das crianças a Flavinha é bem simplesinho pequenininho mas aí a Abimar e ali atrás participam do serviço irmãos as nossas crianças não são diferentes das crianças judias não as mulheres ficam na expectativa achando também aquela característica fica ali ouvindo direitinho mas tem aquela coisa de criança às vezes faz uma piadinha não aí as crianças vão para o momento delas mas no serviço datoral elas ficam aqui participando e como criança às vezes canta às vezes não canta tá e ali a Abimar lá atrás aí já já é a parte da noite aí encerrou o Shabbat nós fomos depois eu vou mostrar para vocês um vídeo do museu Amigos de Tsião eu sempre falo irmãos agravem isso que eu falo para vocês eu vou mostrar isso na Bíblia não existe essa história de creio em Yeshua e antissemitismo não existe nós fomos logo depois que terminamos o Shabbat nós fomos para um museu chamado Amigos de Tsião como que é em inglês Friends of Tsião não é um nome diferente bota lá Amigos de Tsião ali conta a história dos gentios servos do eterno que amam a Yeshua Ramachia Jesus como seu Messias mas amavam o povo judeu que se levantaram para fazer um trabalho muito especial não só de oração mas agir fisicamente para que a nação de Israel pudesse retornar em 1948 para o seu território e lá conta a história de vários homens que trabalharam de forma incansável para que as nações reconhecessem o direito do povo judeu de voltar novamente para a sua terra e para a terra prometida Abraão e Isaac Jacó e como esses homens foram fundamentais para que isso se tornasse possível para o povo judeu então entra lá museu de Tsião amigos de Tsião que foram homens que levantaram e a gente foi ouvir a história desses homens que é fantástico e logo depois nós fomos para a cerimônia lá para nós estava traduzido em português eu não sei num site deve ter alguma informação em português sim aqui aí depois foi a cerimônia após o término do Shabbat aí foi a celebração dos 40 anos do Netívia ali são os novos líderes do Netívia é o Yehuda que é um jovem judeu crente Yeshua que desde criança foi ensinado no Netívia e logo depois o Daniel o Esther que é o filho do David Esther eles são os novos líderes do ministério Netívia aonde o Shula tirou o seu papel de diretor e agora o Daniel já saiu o Shula já saiu e agora é o Daniel e o Yehuda que são os novos líderes e aí eu acho que os músicos que todos conhecem fiquei surpreso na hora que eu vi o grupo me queda tudo que a gente canta aqui é eles que fizeram essa música aquela retornando para dar a ti minha vida a minha alma e o meu coração irmãos que grupo fantástico só não supera a nossa equipe aqui de louvor aqui mas os meninos tocam lindamente e a acústica da congregação deixou assim o ambiente muito mais agradável fiz o convite especial para os músicos eu pedi para que eles gravassem o vídeo acho que não está aí né Flavinha não né mas eles gravaram e assumiram o compromisso de um dia estar aqui em Vitória o cachezinho deles não é nada barato eles são muito conhecidos em Israel mas muito conhecidos aí eu falei irmão vocês não tem noção como vocês são conhecidos lá no Brasil aí eles falaram assim é mesmo Francisco como que é o nome daquele aplicativo para baixar música Spotify né ele falou assim Francisco quando eu olho aqui baixa muito de São Paulo e do Rio de Janeiro pouco lá de Vitória falei assim é por causa da quantidade de pessoas né mas vocês são muito conhecidos lá em Vitória então assim eles o Rabino Marcelo ficou de verificar uma oportunidade de que eles vieram aqui para o Brasil eles assumiram o compromisso de estar aqui em Vitória para tocar e toquem lindamente tá aquele cabeludo lá esqueci o nome dele mas com aquele instrumento aquele instrumento dele ali é lindo o som é o segundo da esquerda para vocês aí né muito bom e aí a congregação no Louvo à Tarde o Chula iniciando o trabalho de 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 homenagens ali o Rabino Marcelo e o Rabino Matheus que iniciaram com a homenagem falando citaram aqui Vitória só não citaram o nome dos nossos irmãos que também a gente sentiu muita vontade de falar mas como não tinha autorização de falar nós em respeito a eles não citamos mas aqui falou da história daqui de Vitória e estendendo para nós né que aonde a gente tinha liberdade de comentar ali o Rabino Marcelo e recebendo esse certificado aqui pega ali para mim meu irmão Roberto a medalha e o certificado pode passar Flavinha e ali o certificado dizendo da parceria do Netívia nós fomos as únicas congregações no Brasil que ganharam essa homenagem tinha mais duas congregações do Brasil lá né e nós recebemos essa placa e aquela medalha que está lá em cima que é de bronze falando da parceria do Netívia e aqui fala do nosso nome dizendo que Hesed não significa geralmente traduzido como bondade e amor e não somente amor passional e emotivo mas representa também ação né ação de agir em favor do outro de exercer misericórdia pelo outro e aqui está dizendo que nossos caminhos nossos pés estão dentro dos seus muros Jerusalém e é um certificado que a congregação Hesed Vemit recebeu do Netívia e aí é o David Starr eu acho que a maioria de vocês tem a bíblia traduzida por ele comentado o David Starr já está bem idoso ele tem uma doença degenerativa mas estava ali ele é a esposa dele é o pai do Daniel Starr essa bíblia judaica que vocês tem foi ele que traduziu tá bom Márcia Schullam pode passar a frase se não vai demorar Daniel que é o filho do David Starr Daniel Starr e aí irmão é Jerusalém você quer colocar a minha fala lá do deixa eu colocar a minha fala bem rapidinho pra vocês tá cansativo irmãos eu só acho que eu preciso compartilhar com vocês é importante é interessante né então tá bom essa é minha fala lá no Netívia quando eu fui entregar o presente que nós tínhamos feito para o Netívia e as únicas congregações no Brasil também que foram chamadas para falar fomos nós e o ensinando de Sião não eu não tive o tempo de trazer o presente só pra vocês pausa aí Flavinha bem rapidinho tá falando som? tem que ter som né como tá o som aqui nós fizemos o mapa do Brasil com vários símbolos judaicos né e colocamos o mapa do Espírito Santo com a estrela de Davi representando o trabalho do Netívia irmãos eu não tenho dúvida uma das coisas Alarcon que eu acho que o meu ponto de vista a igreja já avançou e já quebrou aquela doutrina da substituição né que Israel foi substituído pela igreja e eu não tenho dúvida que o Netívia foi instrumento nas mãos do Eterno ensinando de Sião nós aqui outras congregações judaico-messiânico pra fazer com que essa barreira fosse quebrada eu não tenho dúvida o judaísmo-messiânico foi um instrumento fundamental pra que essa doutrina da substituição fosse rompida e quebrasse essa visão e hoje o povo evangélico verdadeiramente ama o povo judeu verdadeiramente ama o povo judeu né e bota aí Flavinha vê se tem som vai que tem ó Vinícius você conseguiu botar som ali agora aí também não vai eu estava pensando na minha fala uma frase que veio em minha mente aí volta lá prepare o caminho do Senhor ele estava chamando o Mateus pra ir salão a todos vou falar daqui salão everyone primeiro é um privilégio muito grande estar aqui juntamente com todos vocês irmãos em Yeshua it's a great privilege it's a great privilege to be here with all of you brothers and sisters in Yeshua would like to thank Hashem for this opportunity and the privilege to see Miquedem you're very well known in Brazil thanks for the opportunity to be here at Nativia quando eu estava pensando na minha fala uma frase que vem em minha mente I was thinking about what to say and I remember one phrase prepare o caminho do Senhor to prepare the way of the Lord I see this is the work that Nativia has done in Israel not only in Israel but all over the world I also want to thank Ensinando de Sião represented here by Rabbi Marcelo e Mateus and with them we are friends from 22 years now it was not easy but God strengthened this relationship between Vitória and Israel and Vitória and Belo Horizonte the only way I think about continuing the work of preparing the way of the Lord is that the generation that opened the paths should pass over to the new generation that what I saw here in Netivia in Belo Horizonte in Belo Horizonte and in Vitória for this new generation we express our deep respect love and gratitude for this old generation that looked into the future so thank God and thank all the leaders here that blessed us our lives so I'm here representing with my wife my congregation that is called recebe emet men of God usually don't realize what they're doing when they're doing it but in the future they will see the results of their work I can tell you that Netivia and Ensinano de Sion is changing are changing the way Brazil relates to Israel today we can say that Brazil loves Israel especially Yeshua HaMashiach thank you for this opportunity and for this privilege we would like to honor Netivia giving a Brazilian map a map of Brazil made in gratitude for all Netivia has done for Brazil ele está falando dos cílos que estão dentro do mapa tá bom e aí irmãos representado que bom irmãos e assim é o que eu queria estender aqui meu minha gratidão aos idosos aqui esses idosos cheios de frutos eu falo eu vejo vocês trabalharam por uma nova geração né eu falo a minha geração do roberto fabrício joab eduardo elaine essa nova geração precisa honrar vocês respeitar amá-los e é esse amor e respeito que eu tenho pelo rabino chula não vejo rabino chula como um homem em que não tenha imperfeições tem rabino macela da mesma forma os nossos irmãos que que tanto amamos mas eu os vejo com um olhar de respeito eu acho que é esse o papel dessa geração né não nos deixe de não deixe de nos apoiar e sejam firmes conosco nos ajudando precisamos das das experiências de vocês e o que eu vejo que o mover do eterno foi de forma muito gradativo e muito parecido no netívia levantando errada e daniel o rabino e é marcelo passou toda a liderança da congregação é ensinando de sião e ra de sião para o rabino mateus há dois anos atrás a mesma coisa aconteceu aqui conosco então eu falo assim essa geração precisa honrar e respeitar vocês e perceber o quanto vocês trabalharam e que a gente também vai se empenhar da mesma forma né roberto tenha dúvida para fazer com que essa obra continue isso que eu falei ali prepare o caminho do senhor só é possível preparar o caminho do seu porque estamos preparando vamos preparar ainda para outra geração que há de ser levantado até que o senhor venha de que ele retornar aquela geração que há de recebê-lo espero que seja nossa que há de recebê-lo e há de louvar a ele falar senhor estamos aqui entregando as obras de nossas mãos mas tiveram os os nossos idosos aqui que trabalharam conosco olha as obras deles né então é isso que eu quis enfatizar ali agradecer o netivo irmão vocês não tem noção do carinho que chula tem por nós chula vai estar aqui em julho então já grave na sua agenda em julho entre o dia 9 até o dia 20 de julho mais ou menos aí o rabino matheus mandou lá a programação para ele do período que ele vai estar aqui no brasil aí ele respondeu assim ó tô de acordo com a agenda só quero que você estenda dois ou três dias a mais em vitória que eu quero passar mais tempo com os irmãos então assim o carinho que chula tem por nós é muito grande e o amor e gratidão ao eterno pela vida dele nós precisamos exercer né se não quer dizer que ele não tenha falhas não tenha imperfeições e tem mas eu falo que os qualidades são tão maiores que a gente deixa os defeitos como nós vocês também deixam os meus do roberto do alfredo da rita de lado né mas o chula é um irmão que nós amamos demais é um rabino é o líder dessa casa aqui juntamente líder quando eu falo assim ó nem nem ele nem rabino uma cela liga pra cá e fala francês faça isso faça aquilo mas no momento que tiver uma dificuldade uma tribulação você não tem uma dúvida que eu vou buscar conselho de pessoas que sempre nos apoiaram nos ajudaram tá bom o eterno nos abençoe e aí eu vou falar um pouquinho de jerusalém eu vou parar 11 e meia e 11 e meia eu começo ensino e fica tranquilo que eu vou terminar meio dia tá aí é jerusalém ó irmão jerusalém eu falo assim precisa mover no teu coração não é não é coisa de não posso te dizer a palavra eu acho que todo acho não todo servo de deus e todo crente em chuva precisa amar e erusalém eu vi um vídeo aqui pra vocês e eu não consegui mandar vídeo que a internet lá em israel lá na no hotel é muito ruim então demorava muito tempo mas o tempo para li e chuva ramaxia era fundamental toda a história do evangelho toda a história do evangelho você vai ver que a grande parte das suas realizações foram próximos a as entradas do templo porque a chuva sempre estava ali no monte das oliveiras lá no tanque de chiló lá no tanque siloé lá na porta quando ele estava adentrando na porta lateral ali da direita que era era o portão principal da região que ele vinha do sul que tava direto ali então tudo que chuva enfatiza na briga da chá é porque ele estava vivenciando o templo de jerusalém quando a chuva vai lá e e revoltado com o comércio que estava lá não é porque ele olhava o tempo e falava isso aqui não é significante para mim quando ele fala não jure pelo céu não jure pela terra e nem por jerusalém porque a cidade do grande rei essas coisas eram importantes para a chuva era fundamental na essência da sua da sua crença e da do seu ministério então fala assim todo servo de deus deus precisa ter a nação de israel como a sua pátria espiritual jerusalém quando a como a referência da sua fé e eu falo que está em jerusalém é igual a mulher virtuosa você sabe que a mulher virtuosa mulher virtuosa não é aquela mulher que tem aquela beleza aparente que atrai com olhar que o homem olha no contexto totalmente do lado sexual não ela tem uma beleza interior irmão que em em é incomparável é incomparável é incomparável eu já fui para londres já fui para é para suíça já fui para os estados unidos nenhuma cidade tem a beleza de jerusalém todas as cidades que eu fui para londres para para nova york para para lá para itália para milão todas essas cidades eu cansei de ficar nela falei agora tá bom deixa eu ir para casa jerusalém não é assim jerusalém o coração fica e o corpo vai irmão você não tem noção vocês vão acreditar que eu estou falando fala pastor o povo judeu aprendeu a confiar no senhor você não ouvia falar nada de bom eu estava vendo vocês colocando lá e a grega se enfatizando eu falei assim nossa parece que a gente está em um lugar diferente deles né nem as crianças eu vou mostrar para vocês ali as crianças andando sozinha na rua criancinha do tamanho da anamel carregando um só eles dois na rua cadê o pai dessa tristeza aqui que não tem está lá atravessando a rua quietinho e a gente aqui a bomba caindo vamos orar para israel irmãos não deixa é lógico que jerusalém é uma atmosfera diferente tá pastor porque assim os os árabes não está os palestinos não atacam muito jerusalém porque em jerusalém tem muita mesquita e muito palestino então assim não é preciso igual os mísseis de israel que fala eu quero acertar aqui acerta aqui os mísseis palestino não eles eles soltam uma aleatória quem pegar pegou quem acertar acertou então eles não jogam em jerusalém sabendo que pode não tem precisão então eles podem acertar a mesquita pode acertar lá a o domo da rocha então eles não atacam de jerusalém por causa disso então em jerusalém não vive essa atmosfera mas o exército de israel todo momento está preparado para se defender né então é o que você mais visualiza vai lá flavinha vai passando aí irmãos olha só essa parte aí é a parte da do monte das oliveiras é uma das partes que deixou a mais esteve né e mais ensinou o monte das oliveiras vai passando favinha aí o chula nos ensinando a gente fez o trajeto aí é o é o é a parte lateral da direita do cótel essa aí era a muralha é do período é possivelmente do segundo terceiro século que cercava toda a cidade velha de jerusalém tá bom passando rapidinho favinha porque é muito tempo esse ali ó não sei que a flavia está apontando lá para o cantinho tem um arco ali é esse arco era uma é um dos portões na lateral da parte direita do tempo que chua mais adentrava por quê porque a chuva vinha da região do sul de israel e essa região sul de israel ela dá direto nesse portão aí a flavia está apontando porque esse portão ali o arco do portão já foi tampado né possivelmente depois das expulsões e das destruições da cidade de jerusalém ele já foi mas o arco original tá lá ó a flavia tá apontando pra ele lá ali é o cótel é o muro das lamentações como vocês conhecem irmãos é eu falo que tem algumas coisas que é mais difícil ensinar e eu falo que pra mim também não é fácil né aprender ter uma vida de oração ao deitar e ao levantar não é algo fácil mas a gente precisa aprender a ser persistente a lutar a gente é muito habituado de ser é sabatistas ou domingueiros né a eu só quero ter uma vida com deus nesses dias isso não é a essência do ensinamento não estou falando que você não tem vida com deus mas não é essência a vida com deus é diária nós tivemos uma experiência quando nós estávamos indo para Jerusalém tinha aproximadamente dez judeus é no judeus ortodoxos dentro do avião irmãos quando foi dando lá para as quatro meia da manhã todos eles levantaram botaram o seu talite levantaram em silêncio o seu talite pegaram seus tefinins que são são utensílios de oração matinal do chararito da oração da manhã sentaram todos eles sentaram e começaram a fazer suas orações todos eles sem exceção para um judeu levantar de manhã e à noite fazer a sua oração é igual escovar um dente é igual se alimentar não é algo que eu posso deixar para amanhã ele faz isso de forma natural não foi um que foi vendo o outro cada um acordou no seu momento um acordou as quatro outras cinco outras seis de irraiano cada um foi fazendo a sua oração porque é natural é o que a gente precisa aprender se você olhar para o francisco faz isso todos os dias gostaria mas eu luto todos os dias de tentar ter as minhas orações que eu sei que isso é fundamental para um serve uma serva de deus para uma família estruturada então lutem aprenda isso a gente vai aprendendo com a prática você só faz com que isso seja um caráter uma essência da sua vida quando você faz com que aquilo que você está praticando seja repetitivo aí passou a ser um hábito passou a ser uma essência da sua vida então é aos poucos e esse é um exemplo claro tá então todas as manhãs teve um um dias que eu e a flavinha fomos orar no coto saímos quatro horas da manhã e falamos vai ter ninguém no coto lotado parte parte das mulheres então lotado de mulheres e homens lá na oração crianças a família vai mostrar crianças ali aí é uma rua que vai é descendo para o coto né olha como as ruas são estreitas aí é a calçada do portão de jafo jafo que é uma das principais portões de entrada para Jerusalém ali ó preocupado com bomba passou cedo lá as criancinhas sozinha ninguém do lado ó todo andando não sei porque que essa imagem pequenininha vai passando foguinho pode passando isso aí são várias isso aí é um aqueduto irmãos foram construídos no período dos reis davi foi tão 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 esperto que ele construiu o palácio dele na calçada vamos dizer assim na varanda do templo né davi quando vai ter uma imagem ali que a gente vai mostrar a a maquete lá do museu de jerusalém que você vai ver que coisa linda só para vocês verem a paisagem vai passando rápido se não vai demorar demais aí olha ali ó olha ali que lindo tá vendo o tanque de xiló ali embaixo ali parece uma piscina realmente era uma piscina pública depois não vamos ensinar isso sobre a noite tá é uma piscina esse é o tanque de xiló já viu que a chuva faz aquele milagre de cuspir no chão e passar uma lama e vai na na no olho do cego e fala assim ó vai lá é desse lava no tanque de xiló era um tanque que os os peregrinos das tribos de israel quando eles vinham de várias regiões para que eles adentrasse ao tempo eles tinham que se purificar porque poderia ter tido relação sexual com a mulher poderia ter encostar com a sua esposa né poderia ter encostado no morto poderia ter se purificado de alguma forma ele tinha que passar no tanque público que era a micvê ele passava ali de forma pública e aquela estrada ali ó aponta ali flavinha ela vai subindo até lá na entrada do templo então eles passavam na micvê que é hoje o batismo as pessoas acham que o batismo é só esse conceito mas era um conceito de purificação e ali ele levava para a entrada do templo lá de jerusalém então eles tinham que passar por essa purificação antes de adentrar o tempo e aqueles túneis que nós estamos vendo ali são os túneis que os reis se eu não me engano foram de quias que criou um aqueduto de maneira que ele alimentasse o tanque de xiló que que era uma uma piscina pública que sempre era usada para fazer essa micvê vai passando vai 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 passando bem rapidinho e aí olha o túnel ali ó quase que o francisco não passou tem gente aqui que vai ficar agarrado roberto tô brincando vai lá e aí olha aqui ó que vem passa flavinha olha essas pedras aí do período de chua elas são originais milenares aquelas pedras ali atrás de nós são milenares tá e ali a gente foi conhecer o tanque de xiló aí a gente entrou nesse aqueduto que as águas vinham lá de cima e alimentava o tanque de xiló e depois nós fomos andando na estrada que dava direto lá no templo que a gente foi sair lá no cotel lá no cotel vai passando olha lá ó essa estrada aí dava direto ao templo de jerusalém israel irmão tá fazendo um trabalho minicioso arqueológico ali ó ali é um túnel trabalhando vários operários arqueólogos estão trabalhando ali para não não tirar a originalidade do local tá e aí foi sair ali ó tá vendo onde a gente saiu a gente tava lá embaixo a gente saiu lá no cotel vai passando flavinha vai senão a gente vai delongar ali eu quero só mostrar isso aqui pra vocês ó não dá pra você enxergar lá você vê a olho nu né ali tem uma inscrição em hebraico ali tá metros tá irmãos a cidade é heróides quando o período de eixo ele ele levou ele ele aumentou ele pavimentou um pouco lá esplanada do tempo ali tem uma inscrição em hebraico aí tá descrito vai passa flavinha a tradução tá ali ó ali essa pedra ali tá a tradução ó ajuda aí flavinha tá escrito assim ó e os meus olhos verão e o meu coração se regozijará e os meus ossos serão fortificados como a grama ou fortalecidos como a grama uma coisa assim quando chegasse ao templo e os meus olhos verão o meu coração se elegrará e os meus ossos serão fortes como a grama ou renovarão como a grama é o que tá escrito lá em hebraico é datado do período do do templo tá aquela inscrição e ali é tinha uma máquina que era original do tempo aí vai 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 passando são escavações que são pedras do período é do tempo ali a pedra quando elas foram derrubadas né e ali ela tá como está desde a época essa parte lateral ali é uma parte que show muita de entrava no templo já falei sobre isso vai favinha vai passando mais rápido vai 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 passando ali ó tá até mostrando volta volta a imagem anterior a lá como era a entrada original ó era duas entradas que davam direto a esplanada do tempo e chuva muito frequentou essa entrada pode passar pode passar e olha 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 a maquete essa maquete aí é da cidade antiga de jerusalém tá vendo essa muralha aqui ó essa muralha é o que cerca a cidade antiga de jerusalém até hoje é lógico que a parte a base dela é do período é do período de chuva do período de erótica a ponta já foi mais uma reconstrução temporânea mas aí a cidade de jerusalém ainda ela é toda cercada e tem os 12 portões vai passando Flavinha lá olha a maquete olha que linda maquete pode passar tá lá no museu de israel olha a maquete do tempo tá vendo também das pessoas ali ó essa aí foi essa foto foi eu que bati a ponta ali Flavinha aquela ali é a porta dourada aqui onde está essa senhora tá vendo essa senhora de rosa aqui é como se ela tivesse no monte das oliveiras havia uma ponte que ligava o monte das oliveiras até a porta dourada essa é a porta que o salmo 118 diz que os justos entraram por ela a porta dos justos que é a porta principal do tempo né de jerusalém e ali ó bota aqui na direita na esquerda Flavinha ali ó tá vendo ali era a cidade de davi era onde davi construiu seu palácio né por isso que davi que eu posso habitar no seu tempo todos os dias da minha vida né ele tava na varanda do palácio eu vou ali dar uma orada ali no tempo olha que que benção tá passando ali tá o tanque de xilói a estrada que levava ali eu tô te mostrando ali o tanque ó como que era no período isso aí já era a região lá de cunã onde fala que os essênios foram em que joão batista era um decidente desse dessa seita né farisaica e ali dentro vai passando para mim bem rápido aí é um homem que vê volta lá me que vê homem que vê todo toda sinagoga no período existia um homem que vê que era um local de purificação onde eles faziam seus rituais de purificação mas imagina o batistério tá é a mesma função do batistério né e ali outra mim que vê vai passando mais rápido tchau tchau nós não vamos demorar demais aí a região de curã onde está lá o os pergaminhos do mamorto que você conhece está lá no museu do do mamorto e um foi tirado daqui uma das principais é é pergaminhos descobertos foi tirado desse aí o que é a caverna número 4 dentro dessas cavernas que foram descobertas por beduínos existe todo o tanar com exceção se não me engano do livro de esté e livro de neemias todos os livros foram encontrados e é idêntico com os originais de hoje idêntico tá essa aí é a região de curã aí é a região de enget é onde davi foge de saúl olha que lindo como davi foi fugir e foi fugir para onde tinha água né esperto ele vai lá para o deserto do de engueira na região de engueira deserto do neguev e ali ele foge de saúl e aí ali está aquela caverna que quando saúl entra para descansar davi vai e corta um pedaço do seu manto né é foi nessa região aí que a gente foi lá conhecer muito linda região tá assim deserto puro chega nessa região é muito lindo e aí a região de maçada a região de maçada foi quando os judeus estavam fugindo da destruição dos anos 70 um grupo de judeus elotes foram morar nessa região que foi construída por herodes essa região de maçada é uma fortaleza onde ela é toda cercada por vale então eles não tinham como subir até lá e conseguir atingir esses judeus que que a tropa romana fez ela foi imagina duas fortalezas duas montanhas e tem um vale no meio aqui estava o território o exército de de roma eles foram enchendo de terra esse vale até que ele pudesse ter altura suficiente para entrar outra é nesse nesse local onde estava esses judeus e lá tem que ver lá tem tem as salas tem a sinagoga onde eles se reuniam então é também arquitetura lita arqueologia ele tá bem avançada tinha lá um 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 sofer que é um escriba fazendo escrevendo rolo da torá era bem lindo ali ele fazendo ó escrevendo rolo da torá é bem receptivo recebi as pessoas ficava mais feliz ainda se desse uma doação para eles sorridente ficava mesmo até escrevi o nome hebraico aí aí vai passando sovinha aí pra gente finalizar aqui o meu horário aqui eu já passei cinco minutos e aí a região de maçada continua falando ali ó volta ali fabinho sabe que que é isso aí tenta chutar tenta chutar tenta chutar isso é uma sauna uma sauna de dois mil anos atrás ali tá vendo onde está aquela parte das colunas ali se colocava lenha ela 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 ali embaixo ó porque imagina que tal existe o piso total né existe o piso total e havia água um pouco acima ali com o piso né e a lenha estava embaixo ela aquecia que se a água e ela dava a evaporação ficava dentro da sauna essa aí é uma sauna onde já existia dois mil anos atrás né avançando acabou está acabando filho a região do mamorto e aí tem algum vídeo para mostrar para os irmãos não né então vamos lá deixa eu deixa eu ir para o ensino aqui bem rapidinho eu não vou me delongar e eu queria irmão só para mostrar para vocês aí vai lá para o estudo Flavinho para o lado do estudo oi o túmulo de Davi? mas não é? é eles sim tudo tudo não o túmulo de Davi existe o local não está perto do Cota ela é um pouco distante os judeus reconhecem como original tudo em Israel irmãos é muito especulativo né é difícil você precisar o local exato até o templo ali de Jerusalém os arqueólogos não tem certeza que se é aquele local onde está a mesquita o domo da rocha talvez poderia ser um pouco mais à frente então aquela região ali é a região do monte Moriá então assim é muito especulativo mas os judeus reconhecem que de fato o túmulo de Davi está ali naquele local onde eles fazem as orações diárias tá bom? fazem até as orações lá diariamente lá em uma sinagoga vamos lá irmãos bem rapidinho Gênesis capítulo 23 é a paraxá Raiê Sará eu vou terminar meio dia não vou delongar porque eu só queria compartilhar aqui com vocês eu acho que era importante Fabrício está até rindo ali acredito Fabrício vou chegar lá mas aqui está assim ó a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem qual é o sentido irmãos de ter a terra de Jerusalém e o templo para a humanidade primeiro entenda isso aqui ó olha aqui pra mim quando Deus estabelece a cidade de Jerusalém e quando Deus estabelece o templo de Jerusalém Deus não fez isso pensando nele Ele fez nisso pensando no ser humano na humanidade vou dar um exemplo claro pra vocês o Shabat o que é o Shabat pra vocês? vocês já perceberam Jorge que vou falar pra mim e pra minha esposa pode estar o problema que for pode estar a tribulação que for pode estar passando as dificuldades e o cansaço do trabalho que for quando chega o Shabat a gente para e fala assim eu preciso me concentrar no meu Criador o Shabat é um sinal para que eu me lembre e tenha referência que existe um Deus superior a mim e que Ele me trouxe ensinamentos na qual eu preciso observar se não observei passa a observar e se eu estou observando eu venho a melhorar a minha prática de vida então o Shabat é um sinal quando Deus estabelece Israel e Jerusalém Deus não faz isso porque Deus quer menosprezar as demais nações pelo contrário Ele ama as demais nações e Israel foi levantado pelo esse propósito de amor pelas demais nações para que as demais nações tivessem uma referência onde está o Deus de Israel Deus está no Brasil? é evidente que sim Deus está nos Estados Unidos? é evidente que sim na Ásia na África aonde você quiser na Oceania Deus está presente em todo local só que Deus colocou a nação de Israel como referência para o homem é o que eu te falei você pode ir para Nova York você pode ir para onde você for para o Paraguai você pode ir para o Chile aonde você for você não vai falar e falar assim poxa aqui está a presença do Deus de Israel por mais que você saiba que Deus está presente mas quando você vai em Jerusalém quando você vai em Jerusalém você fala aqui existe uma referência espiritual então a intenção principal do Eterno é essa e eu queria mostrar aqui na Paraxá aonde você consegue observar o amor que os patriarcas tinham pela terra primeiro vai lá em Gênesis capítulo 24 que está dentro da nossa Paraxá Gênesis 24 verso 1 a 9 diz assim era Abraão já idoso e avançado em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado disse Abraão a seu servo o mais antigo da casa que governava tudo o que possuía põe a tua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra que não tomarás para meu filho uma mulher dentre as filhas dos cananeus no meio das quais habito mas que irás a minha terra e a minha parentela e dali tomarás mulher para meu filho Isaac perguntou-lhe o servo e se a mulher não quiser seguir-me a essa terra farei então tornar o teu filho a terra de onde saíste olha a resposta de Abraão guarda-te de não fazeres tornares para lá meu filho o Senhor Deus do céu que te tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela e que me falou e que me jurou dizendo darei essa terra a tua descendência ele enviará o seu anjo diante de ti para que tomes mulher de lá para meu filho se a mulher porém não quiser seguir-te será livre desse juramento somente não faças para lá tornar o meu filho primeira coisa que ele entende Abraão não retorne Isaac e tire ele da terra na qual Deus prometeu aos nossos pais porque ele sabia que era uma condicional para que a promessa se cumprisse está na terra não volte Isaac para lá se por acaso a mulher não quiser vir com você para a terra na qual Deus prometeu aos nossos descendentes você não leve meu filho para lá esqueça a mulher mas continue com a promessa aqui então por isso que eu queria começar a paraxar dentro desse contexto a terra de Israel faz parte da visão dos patriarcas e de todos servos de Deus todos servos de Hashem é o primeiro conceito o paladar né se ele esquecesse porque quando a gente fala lá a nossa maior alegria é Arosh cabeça que seja a minha maior alegria maior alegria da minha cabeça da minha mentalidade Jerusalém vamos ler esse salmo 137 vai lá comigo salmo 137 salmo 137 diz assim ó e aqui eles estavam no cativeiro babilônico né junto aos rios da babilônia nos assentamos e chorando lembramos de Sião nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções e os que nos atormentavam que os alegrássemos dizendo cantai-nos um dos cantos de Sião de Jerusalém Sião é um apelido uma abreviação de Jerusalém né como porém entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha se eu me esquecer de Ti ó Jerusalém que a minha mão direita perca a sua destreza e que se apegue a língua ao meu paladar se eu não lembrar de Ti se não preferir Jerusalém a minha maior alegria a minha irmão você sabe porque Jerusalém é a maior alegria para o judeu porque ele sabe que o processo de redenção e de salvação da sua vida e da humanidade está estritamente ligado a que? a Jerusalém o processo de salvação da tua vida e da humanidade está estritamente ligado a Jerusalém que seja a minha maior alegria quando o judeu vê o passo dele se aproximando de Jerusalém ele sabe que um pouco da redenção ele está vivenciando está aproveitando o salmo 122 os tronos de justiça né os tronos de o roberto está falando que ele faz menção ao salmo 122 que diz lá alegrei-me como disseram vamos a casa do senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém é o que está ali o roberto na medalha que o chula nos deu os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade bem estabelecida para onde sobrem as tribos as tribos do senhor como estatuto perpétuo para darem graças ao nome do senhor pois ali estão os tronos de juízo e os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém prosperem aqueles que a amam que aqueles que a amam bota o slide aí o segundo slide e olha ali irmãos vocês acham que isso à toa Jerusalém está no centro do mundo ali estão os continentes asiáticos europeu e africano e o continente americano é como se estivesse atrás Jerusalém está no centro do mundo mostra o outro mapa o outro mapa fica mais claro olha lá Israel está no centro do mundo Jerusalém está no centro de Israel e o monte Moriá está no centro de Jerusalém é como se Deus fosse diminuindo a sua lupa chegasse até o ponto que chegasse lá do Beit Haim Kadash o templo de Jerusalém Jerusalém o centro do mundo segundo a tradição judaica passa para mim Ju foi nesse lugar que Caim e Abel ofertaram os primeiros sacrifícios no lugar onde está o templo no templo de Jerusalém Monte Moriá que Noé quando saiu da arca depois do dilúvio ofereceu a Deus o seu sacrifício de gratidão quantas horas Roberto? faltam 15 né? Abraão oferece a Isaac como sacrifício e esse aqui vai ser o tema do nosso estudo Abraão oferece Isaac como sacrifício Davi tem a visão do local da construção 1 Cronis capítulo 21 vai lá comigo 1 Cronis capítulo 21 só para na verdade não precisa nem ir lá mas deixa eu contar a história para vocês senão não vamos delongar muito né? mas 1 Cronis capítulo 21 o que tinha acontecido? Davi estava enfrentando várias batalhas e de repente ele chega para Joab e fala assim Joab faça um recenseamento do povo de Israel Joab adverta e fala rei não faça isso não faça isso ele insiste aí prevalece é lógico a palavra do rei e Joab começa a fazer o recenseamento dos filhos de Israel por que que Davi foi punido? porque Davi estava querendo olhar sua força militar bélica e ele sabia que a sua força vinha de quem? de Hashem e ele começa a olhar sua força bélica porque ele sabia que seu adversário seria muito grande quando Joab volta vem o profeta esqueci o nome do profeta não era Natan depois você tenta lembrar lá ele vai o profeta até Davi e fala assim Davi você cometeste um grande pecado três coisas o eterno pede para que você escolha uma de três primeiro que você fique um tempo na mão dos seus inimigos que haja uma praga sobre toda a nação de Israel e tinha uma outra uma outra punição também eu não lembro qual duas eras coletivas e uma que ele caia na mão dos seus inimigos que ele seja derrotado na batalha se eu não me engano e que haja uma praga sobre todos primeira coletiva e capítulo 21 se você for ler lá você vai lembrar Davi fala assim que eu não caia na mão dos homens mas que eu caia na mão do Senhor de repente Deus começa a trazer uma praga sobre todos os filhos de Israel e setenta mil homens morrem Davi vai e pede perdão ao Senhor e Davi vê um anjo um anjo em pé sobre o monte Moriá sobre o monte Moriá e ali o anjo manda Davi a fazer um sacrifício e Davi faz o sacrifício e ali o anjo a fala pra Davi que ali ele ia construir uma casa que vai depois dessa visão Salomão segue a visão literalmente e faz aonde Davi teve a visão Gade o profeta né e ali está o primeiro acrônio está falando sobre isso que Davi teve a visão aí o eterno fala não vai ser você Davi que vai construir essa casa porque você derramou muito sangue muitas guerras você você empreitou quem vai construir vai ser Sholomô o seu filho porque ele terá paz como é paz em hebraico Shalom como é o nome do rei Sholomô vem da raiz Shalom você terá paz no teu reino e aí ele constrói ele faz durante 40 anos a construção do Beit Ham em Kadash no local onde Davi teve a visão quer ver se você for em 2ª Crônicas deixa eu ver se é 2ª Crônicas colocou ou não mas é 2ª Crônicas capítulo 3 ó 2ª Crônicas capítulo 3 diz assim ó então Salomão verso 1 começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém no monte Moriá onde o Senhor aparecera Davi seu pai no lugar que Davi havia preparado na era de Aruana ou Jebuseu Davi foi e comprou o local onde Deus mostrou a ele que seria o templo e Salomão constrói segundo a tradição judaica foi lá que Caí e Abel ofertaram os primeiros sacrifícios foi lá que Noé ao sair da arca ele faz o sacrifício de paz para a nova humanidade foi lá que Abraão oferece Isaac foi nessa região que Yeshua foi sacrificado eu vou te mostrar essa foto que eu bati ali para vocês e a poucos metros o local da sua ressurreição que está totalmente ligado com a oferta de Isaac e será o local do seu retorno irmãos não é pouca coisa estar em Jerusalém não é pouca coisa estar lá quando eu estava lá orando pelo cotel orei por todos vocês não se tem o nome de todos né irmãos orei pela congregação eu fiz menção o eterno que disse lá no Salomão quando estava consagrando ele fala assim Senhor qualquer judeu ou estrangeiro que virar sua face para cá e com o coração verdadeiro arrependido pedir que o Senhor ouça do céu e Deus prometeu eu ouvirei virar suas orações para Jerusalém não é um ato de pouca coisa é um ato de reconhecimento que você confia nas promessas do eterno que ela há de cumprir pedir pelo meu filho que vai vir dizer que vai vir uma hora uma hora vem vem eu creio irmãos a gente precisa que a palavra do eterno é poderosa Deus não é igual o homem para que minta ele é poderoso para cumprir fala pastor a tradição judaica cita que sim cita que sim foi naquela região do monte Moriá o monte Moriá irmão não é só o local do templo é uma região eu vou mostrar para vocês aqui quer ver vão comigo lá em Gênesis capítulo 22 vai lá comigo cita que sim é tudo especulativo né pastor mas fala que sim eu não acho irmãos que as coisas é por acaso eu não acho eu creio sim por mais que é uma especulação judaica mas para mim faz todo sentido quando fala que ali era concentração que os olhos de Deus estão permanentes Deus não manda Avraham ir ali à toa eu vou mostrar aqui em Gênesis 22 o sentido não era só sacrificar Isaac tinha que ter um lugar propício para sacrificar Isaac eu vou te mostrar porque você vai ver vão lá comigo Gênesis 22 diz assim ó ô Roberto pega o microfone que você vai me ajudar mas diz assim vai lendo até o verso 18 até o verso vai lendo que eu vou falar para você parar depois dessas coisas provou Deus a Abraão dizendo-lhe Abraão e este respondeu eis-me aqui então disse Deus toma o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei levantou-se pois Abraão de madrugada abarrudou o seu jumento tomou consigo dois de seus servos e a Isaac seu filho tendo cortado lenha para o holocausto partiu para o lugar que Deus lhe dissera ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe disse Abraão para aqui irmãos perceba e eu quero que você entenda o detalhe Deus não pediu somente que Abraão oferecesse o seu filho Isaac ele dá dois pedidos ele faz duas ordenanças ofereça Isaac em um local apropriado não é isso que ele está dizendo olha aqui o verso 2 então disse Deus toma o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas e vai a terra de Moriá que eu vou te mostrar ele não sabia onde era então existia aqui duas ordenanças sacrificar Isaac no local que Deus tinha ordenado e aqui este local onde nós estamos este local onde nós estamos é a região onde Abraão visualizou aqui o verso 3 diz assim levantou-se levantou-se pois Abraão de madrugada abandou o seu jumento tomou consigo seus dois servos lá no verso 4 ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe este lugar que eu estou aqui é o local onde Abraão visualizou o monte Moriá é a parte mais alta de Jerusalém porque Jerusalém é uma parte imagina o pico né da região e de repente toda a parte é mais baixa quando você chega nessa região é onde você visualiza o monte Moriá e essa região é a região do sul onde Abraão veio então os arqueólogos entendem que é essa região aqui que Abraão viu o monte Moriá aqui ó porque ela parte que está no mesmo nível do monte Moriá quer ver ó volta lá o vídeo lá no fundo lá no fundo é o monte Moriá porque vocês não estão conseguindo ver porque a imagem está baixinha foi aqui que Abraão fala assim ó fique aqui vocês que só vai eu e o menino e ele continua a caminhada dele foi nesse ponto que ele conseguiu visualizar este é o local lá está escrito isso este é o local onde Abraão visualizou juntamente com seus servos o monte Moriá quando foi sacrificar Isaac só para que vocês vejam que tão gostoso é Israel que você vai estudando a Bíblia e vai estudando e visualizando né continua lendo Roberto disse Abraão aos seus servos ficaivos aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos a vós tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac seu filho e ele tomou o fogo e o cutelo de sua mão e foram ambos juntos então disse Isaac a Abraão seu pai meu pai respondeu Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac eis o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto respondeu Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho até aqui irmãos isso aqui é tão profético é tão profético Abraão sabia que ele não estava indo lá só para sacrificar seu filho ele tinha ciência que o seu filho voltaria com ele ele tinha ciência que o seu filho voltaria com ele ele deixa declarado e que ele estava fazendo lá algo simbólico algo profético ele tinha ciência disso eu vou te mostrar voltaremos eu vou te mostrar isso no hebraico olha aqui mostra para mim Ju passa ali aqui está o verso 2 leia o verso 2 somente Roberto comigo então disse Deus toma o teu filho o teu único filho Isaac para aí toma o teu filho o teu único filho deixa eu te fazer a pergunta Isaac era o único filho de Abraão? não ele tinha um outro filho por que que a Torá usa essa expressão teu único filho? Abraão vai pegando os detalhes para entender o sentido profético olha ali olha o que está escrito vai omer caná e ele disse e pegou ali ó e disse né que é o eterno falando vai omer caná et benerra pegue o teu filho et e ederra o teu único filho é a primeira vez que essa expressão único filho aparece na Torá primeira vez o teu único filho você sabe onde está descrito isso? como que um judeu quando queria levar um outro até compreensão de outro texto ele fazia para que isso ocorresse? ele citava uma parte do trecho por que que João lá no capítulo 3 disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida? o João na hora que estava escrevendo ele queria que o leitor lembrasse imediatamente do ato profético de Abraão sobre Isaac seu único filho é a primeira e a segunda vez que aparece o termo único filho et e ederra único filho é único vem da palavra erraf errat 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 é verdade teu único filho oi? ele tinha outros filhos o que eu estou te mostrando ô Jorge é que aqui Abraão vai percebendo que o que ele estava fazendo era profético que não representava só a questão do sacrifício de Isaac que era algo sobrenatural que era algo superior e ele continua ali que eu acho fantástico veleleha você lembra onde estava a palavra leleha lá em Gênesis capítulo 12 leleha essa terminologia vai por ti foi quando Deus falou sai Abraão da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei pois em ti serão benditas todas as famílias da terra quando ele escuta isso aqui veleleha ele deve ter pensado agora está se cumprindo a promessa para as nações esse ato que eu estou fazendo aqui é representativo para as nações veleleha é a mesma mensagem que Deus me falou lá quando eu saí da terra dos meus pais continua el eretz ha moriah então pegue o teu único filho a quem tu amas isaac vá por ti na terra de moriah verá deixa eu ver o que está ali verá alehu e ofereça-o vá e ofereça leolá é sacrifício por inteiro na montanha que eu te mostrar ali na montanha irmãos isaac tinha abrão tinha plena consciência do que ele estava fazendo era profético ele se manifestou quanto a isso duas vezes ele se manifestou nesse texto duas vezes dizendo que ele já sabia que iria acontecer uma aquela hora que ele fala assim nós voltaremos nós voltaremos e a outra que Deus proverá para si para si Deus proverá para si Roberto já até antecipou aqui passa aí um pouquinho olha ali aí eu mostrei João essa palavra teu único filho em nenhum momento mais no Tanara é citada em nenhum momento só João cita e depois Hebreus fala dela de novo Hebreus fala continua aí lá o verso 5 Abraão diz assim e disse Abraão os seus moços ficai aqui com o jumento e eu o moço iremos até ali e havendo adorado retornaremos a vós retornaremos irmãos te pergunto Abraão sabia que Isaac ia ser sacrificado sabia sabia ele não estava lá achando assim eu vou lá de repente Deus vai me impedir Deus vai falar assim não faça nada ele tinha ciência que Deus iria fazer aquilo que Deus estava ordenando sim isso é verdade mas sobre o sacrifício ser completado eu não acredito mas que fala que a morte de Isaac foi porque Sara desculpa a morte de Sara porque Sara sabia que Abraão estava indo sacrificá-lo e ela não concordou com isso só que ela em respeito a Abraham ela aceita e tanto que a Torá cita que ao descer eles recebem a notícia da morte de Sara do descontamento do descontamento que ela teve de saber que o seu filho estava sendo sacrificado então olha que fantástico irmãos olha que fantástico retornaremos a vós irmãos isso aqui é tão profético e eu vou mostrar para finalizar para você para você entender porque eu trouxe esse texto continua olha o que diz em Hebreus capítulo 11 verso 17 pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado sim aquele que receber as promessas ofereceu o seu único filho de novo único filho sendo lhe dito em Isaac será chamada a tua descendência considerou Deus considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar e essa parte final aqui eu peguei da Bíblia de Jerusalém que eu achei ela mais explicativa que diz assim por isso recuperou o seu filho como um símbolo símbolo como um símbolo ele sabia que o que ele estava fazendo era algo profético que ele levaria Isaac que ele seria seria morto que ele seria ressuscitado e que Isaac retornaria com ele havia três ações aqui que ele tinha plena certeza morte ressurreição no monte moriá por isso que eu falo que quando você ensina e aprende os ensinos judaicos tendo em Yeshua na sua crença fortalece a sua fé colabora com a sua fé dá estrutura a sua fé para que você não fique achando que você está adorando um Deus romano é lógico que botaram uma roupagem nele que não é verdadeira mas é o nosso machia é o redentor da humanidade é ele que transformou a tua vida e a minha vida é ele que nós precisamos ter referência de obediência nosso Yeshua Jesus o nosso Messias é ele que precisamos proclamar porque aqui Abraão estava fazendo um ato profético representando o nosso machia que foi morto e ressuscitou no monte Moriá no mesmo local até hoje está isso descrito eu vou te mostrar até hoje passa e aqui vai Elmer Abraão aí Isaac pergunta pai tem aqui a lenha pai tem aqui o fogo pai tem tudo mas cadê o cordeiro ele fala aqui vai omer Abraão e disse Abraão Elohim vai er lo proverá para ele essa expressão vai er lo é isso proverá para ele racer laula o cordeiro para o sacrifício ele vai prover você lembra que eu ensinei a vocês um mês atrás que eu estava falando que existem pecados na Torá que o que você precisa fazer é restituir na mesma medida que você pecou por exemplo eu fui e comprei um pneu do Fabrício Fabrício tem uma loja de pneus fui lá e cobrei quatro pneus falei Fabrício vou te dar um cheque de dois mil reais aí o cheque está sem fundo eu fraudei o Fabrício a Torá existe uma prescrição eu posso pedir perdão que for diante de Deus se eu não for até o Fabrício e restituir aquilo que eu tirei dele eu não estou cumprindo plenamente a satisfação do cumprimento daquele mandamento não estou cumprindo posso pedir perdão para Deus posso falar o que for mas se eu não for lá e restituir o Fabrício a minha não é a minha redenção a minha justificação não está plena porque existe uma prescrição relacionada a isso agora existe alguns pecados na qual a Torá não abrange quando um homem mata o outro homem quando um homem comete o sexualismo quando um homem comete a dutéria você não vai encontrar na Torá não existe restituição ela não abrange no sentido assim restitui isso só pode ser só pode abranger isso de forma que seja satisfatório e pleno o eterno e por isso que diz aqui que ele fará para si um cordeiro que satisfará e é através de Yeshua que essa satisfação se torna plena nesses pecados quando nos arrependemos só através de Yeshua não de Sedaká não 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 é de Sedaká eu roubei o Fabrício eu tirei dele algo que era dele isso não é de Sedaká porque de Sedaká é um sentido assim eu o Fabrício não tem e eu recebi e eu vou e concedo ao irmão isso é uma questão de justiça eu tirei do Fabrício e estou restituindo aquilo que é de direito dele é uma obrigação minha é um outro tipo de justiça é fazer com que a justiça seja plena nele né nesse cumprimento requer a ação nessa aqui por isso que fala que o eterno proverá para ele porque é só em Yeshua irmão que os pecados se tornam extremamente satisfeitos diante de Hashem quando a pessoa de fato se arrepende é só em Yeshua Francisco qual é qual é a culpa daquele que cometeu o homossexualismo nenhuma desde que ele se arrependa e crê em Yeshua porque nele está plena redenção é é da Torá é da Torá é da Torá essa é a ação ele está falando naquela restituição quatro vezes a mais essa é a ação da Torá que requer a ação de você para fazer com que se torne satisfeito aquela transgressão sua o que que eu estou querendo mostrar aqui irmãos que o eterno levanta para si um cordeiro que faz com que nesse cordeiro Deus se sinta satisfeito nesse cordeiro não restitui não existe restituição para esses pecados e é só em Yeshua e aqui para finalizar para finalizar passa aí o Ju olha ali irmãos olha ali isso aqui é uma foto batida agora não fui eu que bati mas ela é recente estava muito cheia lá quando eu estive aqui é a igreja do Santo Sepulcro ah Francisco você vai falar que é uma igreja católica é uma igreja católica foi aqui quem estabeleceu isso foi a mãe de Constantino que quando ela vai lá no terceiro os fecos fala onde Yeshua morreu onde Yeshua foi crucificado ela tira toda a característica judaica coloca a característica romana mas o local é o exato neste local aqui que é a igreja do Santo Sepulcro você sabe o que está lá e os judeus reconhecem que é lá você sabe o que está lá ali é o local do sacrifício de Yeshua ali é o local onde ele foi sepultado e próximo ali é o local onde ele foi ressuscitado é se ele foi sepultado é o mesmo local que ele foi ressuscitado você sabe o que está junto dessa igreja o local da Aquedá lá quando você entra você visita o local onde Yeshua foi sepultado e aqui você entra o local onde Abraão ofereceu o seu filho oi? o que? o que? não Jorge, aqui é o local onde ele foi sepultado essa região aqui é o local do Monte Moriá aqui onde nós estamos a igreja de Santo Sepulcro que eu estou te mostrando é o local onde Yeshua foi sepultado onde ele foi colocado pós-morto existe o jardim que o Jorge deve estar falando que aqui quando eles tiraram ele da cruz Jorge você viu que Yeshua foi colocado em uma região depois ele foi levado para um outro local outra região que também é dentro do Monte Moriá não olhe o Monte Moriá só como o templo o Monte Moriá é uma região é uma região que está abrangendo ali os 50 metros mais ou menos dentro do templo isso aqui se você entrar em algumas vilelas ali você vai dar no templo você não dá aqui dois, três minutos para chegar no templo este local aqui é quando tiraram Yeshua da cruz levaram ele ele ficou para um período e ali e ali e ali o mesmo local é onde Isaac foi sacrificado o mesmo local se você for lá é o mesmo local o que eu estou querendo mostrar quando Abraão vai oferecer Isaac ele estava literalmente fazendo algo simbólico representando o nosso machia é um local bem pesado tá irmão quando você entra Roma assim descaracterizou Yeshua de toda quanta forma mas a essência do nosso machia está ali ali quando Abraão oferece Isaac é para colaborar com a sua fé para dizer que o nosso machia vive e as portas de Jerusalém clamam o nosso machia dia após dia irmãos eu estive com um judeu Ioroshua um judeu filho de judeus que é crente em Yeshua que mora em Jerusalém que graça rajenha hoje a sua família o recebe mas quantos de judeus estão crendo em Yeshua como messias isso é para colaborar com a sua fé nós não cremos no messias romano nós cremos no messias judeu que há de retornar para o seu povo que há de reinar em Jerusalém que há de cumprir as palavras proféticas de redenção da humanidade se apegue a esse messias não abra mão dele viva por ele tenha ele como a referência da tua fé porque você prosperará os seus caminhos é isso que eu queria colaborar com você quando Abraão vai oferecer Isaac ele tinha plena consciência que ele estava profetizando acerca do nosso machia isso aqui é a prova clara no mesmo local onde Isaac foi oferecido é onde depositaram o corpo de Yeshua e ali ele foi resultado Baruch Hashem que o eterno te abençoe que você tenha um shabat muito feliz eu te aconselho a vir aqui hoje hoje nós vamos estudar sobre o tanque de shiló então vem aqui às 18 horas que você vem com alegria e que Hashem te abençoe grandemente amém? shalom pra todos mê 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 Legenda Adriana Zanotto